Olá, senhores professores, hoje é 13 de setembro de 2023, estou aqui na do CG e queria trazer para vocês algumas informações sobre dois processos que foram referidos na última Assembleia do Sindicato. Estou deixando aqui, com a Secretaria do Sindicato, dois requerimentos administrativos. O primeiro deles diz respeito ao auxílio transporte. Todo aquele docente que tem direito ao auxílio transporte, que não está recebendo ou que deixou de receber em alguma oportunidade, nós deixamos esse requerimento para que a pessoa apresente junto à Secretaria de Recursos Humanos, da UFCG, solicitando o pagamento. Esse requerimento nós já estamos, está acompanhado no caso da sentença, do acórdão e a certidão do trânsito em julgado, do processo ajuizado pela UFCG e que já transitou em julgado em julho do ano do ano de 2022. Então, esses elementos vão compor o pedido administrativo e vão fazer com que cada um do docente faça o seu processo solicitando esse pagamento. Importante que seja dito que o processo transitou em julgado em julho de 2022, portanto, nós temos até julho de 2027 para ingressar com as execuções. Então, esses pedidos administrativos necessariamente vão ser instruídos com esses documentos e, caso o Ventura, a Universidade, negue o pagamento ou mesmo reconhecendo o direito e não efetue o pagamento, nós precisamos desse processo administrativo para ingressar com as respectivas execuções individualizadas, porque é preciso que tenha uma decisão mais rápida possível para que a gente possa tomar a providência do ajuizamento dessas execuções. Além desse processo administrativo, nós vamos precisar cópia de IRG, CPF e comprovante de residência, além da procuração, que será fornecida oportunamente, em que o professor irá assinar a procuração, junto com esses documentos que eu acabei de mencionar e junto com o processo administrativo e é esse processo que nós vamos formar para a execução relativa ao auxílio transporte. Em seguida, eu gostaria de falar também sobre o processo das progressões. Esse processo nosso também transitou em julgado agora, no final de agosto de 2023 e nós deixamos aqui também esse requerimento administrativo. Deixarei também a cópia da decisão e do acórdão relativo ao mesmo direito e da mesmo modo que eu falei em relação ao auxílio de transporte, também os professores terão que fazer uma análise desse requerimento, fazer o ajuste em relação ao seu caso específico e ingressar com o requerimento administrativo. Concluir esse processo administrativo, que tem que ser também dentro dos próximos cinco anos, contados agora no final de agosto, nós temos que ingressar com as respectivas execuções. Então, são essas informações que eu queria trazer para os senhores e qualquer informação complementar, estou à disposição ou aqui no sindicato ou pelo meu telefone em que a gente pode dar as devidas tratativas. Muito obrigado e uma boa tarde para todos. Obrigado. O que é isso?